O Ministério Público de Sergipe instaurou um inquérito civil para apurar o dano social causado à população em razão da última greve dos rodoviários do Grupo Progresso. Na paralisação, foram 125 ônibus sem rodar por cinco dias e que atingiram 38 linhas. A promotora de justiça, Elza Missano, conta o que aconteceu. O Ministério Público realizou audiência com a SMTT, com o Grupo Progresso. É um serviço público, ele tem que ser ofertado de forma a garantir a segurança do consumidor, porque uma outra questão também que tem sido apresentada ao Ministério Público é da própria segurança dos veículos, a conservação desses veículos, a superlotação, as dificuldades para determinados horários. Então, todas essas questões foram apresentadas e o que mais preocupa o Ministério Público, mesmo após o retorno dos rodoviários, depois da paralisação, dos 125 veículos, 110 estão rodando. Então, nós estamos ainda com um serviço que já tinha problema, faltando aí esse quantitativo de veículos que não retornou em sua integralidade.